Aqui é só porrada, só as melhores e não tem pra ninguém Pega a visão, pega a visão Quando esse dia chegar, cê vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Por que que eu fui despediçar, seu amor? Acende o fim, me traga até a última ponta Eu queria fazer de conta que nada disso é real Pega a motora que passa a duzentos, tira no ondo e limita ela Toda favela, toda no grau se for E por que esse é daqueles que atiram perto? Esse vagabundo não perde, ele vai fazer sofrer O maluqueiro irresponsável antes, malandreado E um dia esse revoltado ainda vai surpreender Quando esse dia chegar, cê vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Por que que eu fui despediçar, seu amor? Quando esse dia chegar, cê vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Por que que eu fui despediçar, seu amor? Acende o fim, me traga até a última ponta Eu queria fazer de conta que nada disso é real Pega a motora que passa a duzentos, tira no ondo e limita ela Toda favela, toda no grau se for E por que esse é daqueles que atiram perto? Esse vagabundo não perde, ele vai fazer sofrer O maluqueiro irresponsável antes, malandreado E um dia esse é voltado, ainda vai surpreender Quando esse dia chegar, cê vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Por que que eu fui despediçar, seu amor? Quando esse dia chegar, cê vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Por que que eu fui despediçar, seu amor? Pela favela carrego um furato, protegendo a minha posição Treinado pra morte, não conto com a sorte Só tenho Deus a minha proteção Debaixo do manto do city, tenho uma glock à disposição No porta-mala desse carro, bomba, equipamento e muita munição Eu gosto de contar as notas, mas gosto mais da minha liberdade O corre é pela família, derrubar o muro e destruir as grades Roletando a favela de nave, tô preparado e mantendo a calma Hoje é dia de baile e a favela tá monitorada Nas bandida é vara, nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa, taca bala, taca bala E se pegar os coisa, taca bala, taca bala E na bandida é vara, nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa, taca bala, taca bala Essa é nova em, tá no YouTube, tá no Spotify, tá em todo lugar Pela favela carrego um furo, tô protegendo a minha posição Treinado pra morte, não conto com a sorte Só tenho Deus a minha proteção Debaixo do manto do city, tenho uma glock à disposição No porta-mala desse carro, bomba, equipamento e muita munição Eu gosto de contar as notas, mas gosto mais da minha liberdade O corre é pela família, derrubar o muro e destruir as grades Roletando a favela de nave, tô preparado e mantendo a calma Hoje é dia de baile, e a favela tá monitorada Nas bandida é vara, nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa, taca bala, taca bala Nas bandida é vara, nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa, taca bala É nova, parceiro, tá aí, tá aí E se você tá vendo aquele mano que tava contigo no ano passado É triste, mano, olhar pro lado e não ver teu mano Olha pro lado aí, dá um abraço no teu parceiro que tá do teu lado Dá um abraço no teu parceiro que tá do teu lado Fala que é assim pra ele, tu tá proibido de morrer, poxa Olha bem pra ele e fala, tu tá proibido de morrer, caraca E aí BR fabuloso, em memória do PK, em memória do maluquim Vou mandar essa aqui pros amigos dois irmãos Quem sente falta dos amigos vai cantar assim Lembrança bateu forte e deu vontade de chorar Alusão que ele um dia ainda possa voltar Pensamentos profundos guardado na minha mente Que essa história triste podia ser diferente Mas se Deus permitiu, nada podemos fazer Só podemos chorar com a saudade de você Menor que era braço e só vinha pra somar Sabia dividir, sabia multiplicar Mas hoje ele se foi, mas tá no meu coração Quem gostava do PK, vai, vai, levanta a mão Fica com Deus, meu mano fielzinho Dois irmãos que tá de luto pra falta do maluquim Fica com Deus, meu mano fielzinho Dois irmãos que tá de luto pra falta do maluquim Ai que saudade, ai que saudade Lembrança bateu forte e deu vontade de chorar Alusão que ele um dia ainda possa voltar Pensamentos profundos guardado na minha mente Que essa história triste podia ser diferente Mas se Deus permitiu, nada podemos fazer Só podemos chorar com a saudade de você Menor que era braço e só vinha pra somar Sabia dividir, sabia multiplicar Mas hoje ele se foi, mas tá no meu coração Quem gostava do PK, vai, vai, levanta a mão Fica com Deus, meu mano fielzinho Dois irmãos que tá de luto pra falta do maluquim Fica com Deus, meu mano fielzinho Dois irmãos que tá de luto pra falta do maluquim Ai que saudade, ai que saudade 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 Quero oferecer a sapatuna uma humildade De coração Transparecer pureza Adjetivo raro A altura que chegamos é pra ser lecionados Mas vê se aprende uma coisa, nada passa batido E a verdade é uma só, ninguém veja o fudido Se prosperou na vida, dobre a oração A consob objetivos é joelho no chão Mas vê lá onde tu pisa, pra não se atrapalhar E só coloque o chapéu onde tua mão alcançar E se o mano prosperou, se o irmão venceu Correu atrás, mereceu Então não inveja não, que nós é uma correria Lá de cima Deus vê a luta de quem merecia E se o mano prosperou, se o irmão venceu Correu atrás, fez, mereceu Então não inveja não, que nós é uma correria Lá de cima Deus vê a luta de quem merecia Transparecer pureza, adjetivo raro A altura que chegamos é pra ser lecionados Mas vê se aprende uma coisa, nada passa batido E a verdade é uma só, ninguém veja o fudido Se prosperou na vida, dobre a oração A consob objetivos é joelho no chão Mas vê lá onde tu pisa, pra não se atrapalhar E só coloque o chapéu onde tua mão alcançar E se o mano prosperou, se o irmão venceu Correu atrás, mereceu Então não inveja não, que nós é uma correria Lá de cima Deus vê a luta de quem merecia E se o mano prosperou, se o irmão venceu Correu atrás, fez, mereceu Então não inveja não, que nós é uma correria Lá de cima Deus vê a luta de quem merecia O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, o Coringa, vida louca Hahahaha